Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em reunião hoje no Palácio do Planalto, foram decididos alguns pontos importantes para realizar o chamado processo de relicitação. A ideia é garantir que empresas gestoras de portos, aeroportos e estradas que perderam a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais não deixem de prestar serviços fundamentais para a população. Em coletiva de imprensa, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira, explicou que a medida depende de aprovação das agências reguladoras. Precisa que as concessionárias entrem com o pedido. Nós temos a sinalização de algumas concessionárias rodoviárias que já manifestaram interesse no processo de relicitação. especificamente, nós temos a BR-163, a BR-040, mas isso, para a requalificação, depende da avaliação das agências para poder identificar se elas vão estar aptas para poder participar do processo ou não. A entrada de dólares no país já supera a saída em mais de R$ 17,3 bilhões neste ano, até o dia 4 de maio. O fluxo financeiro, que envolve remessa de lucros e dividendos, entre outras operações, registrou saída de R$ 3,6 bilhões. Já o fluxo comercial, que tem como destaque as importações e as exportações, esse ficou positivo em quase R$ 21 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Todos contra o desmatamento ilegal. O Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana, em Cuiabá, no Mato Grosso, a mobilização nacional de combate ao desmatamento ilegal. A repórter Luana Karen tem as informações. A mobilização quer unir governos, instituições, produtores e a sociedade para mostrar que manter a floresta em pé é sim um bom negócio. De um lado, serão postas em prática medidas para conscientizar e para incentivar a produção sustentável. De outro, vão ser reforçadas as ações de inteligência e as operações de combate ao desmatamento ilegal. A ação envolve todos os biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia. São quatro grandes eixos que atendem a mobilização nacional pelo combate ao desmatamento. O da mobilização social, da articulação institucional, agenda positiva com ações afirmativas de apoio ao desenvolvimento sustentável, mas também comando e controle. E esse último eixo, ele mobiliza todas as forças de segurança, não só federais, mas também estaduais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é no período da seca, que começa agora, que aumentam os casos de desmatamento ilegal. Historicamente, quatro estados têm situação mais crítica. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. E são nesses locais que boa parte das ações estarão concentradas. Com a mobilização, o governo espera manter o ritmo de queda do desmatamento. Em 2017, foi registrada a redução de 16% do desmatamento na Amazônia Legal. Quando nós desmatamos um bioma como o amazônico, nós mudamos o regime de chuva, nós afetamos o regime de chuvas para o resto do Brasil. E isso afeta os interesses, sobretudo da produção agrícola e pecuária. Mas quando nós desmatamos também a Amazônia, nós afetamos a imagem do Brasil lá fora. E essa imagem, ela é importante, já que nós somos um país exportador, exportador de alimentos, e não é possível que o setor produtivo brasileiro pague a conta pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que é um desmatamento criminoso. É feito por quadrilhas. Nós precisamos preservar para produzir. E produção tem que ser o braço e a ajuda e o apoio para preservar o que nós temos ainda nos biomas brasileiros. Pessoas incluídas em programas de proteção vão ter acesso prioritário a cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A medida abrange usuários de três programas administrados pelo Ministério dos Direitos Humanos e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Serão beneficiadas vítimas do Programa Federal de Assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas, do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Para o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, as pessoas incluídas nesses programas precisam de um suporte que vai além das medidas de segurança para reconstruir suas vidas por inteiro. E essa parceria com o SENAC traz mais uma opção para que elas tenham oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho. O Dia das Mães se aproxima e a expectativa é de aumento de vendas no comércio varejista. Mas a Secretaria Nacional do Consumidor alerta sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de comprar o presente da mamãe. O Dia das Mães está chegando e quem não quer declarar o seu amor a elas com um presentinho? Dia das Mães é considerado o Natal do primeiro semestre e a expectativa é que o volume de vendas no comércio registre um aumento de 4,3% em relação a uma data de 2017. É o que aponta o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Se confirmada a previsão, o varejo apresentará alta de 6,1%, a maior para o Dia das Mães em cinco anos. Já comprou o presente da mamãe ou ainda vai comprar? Ainda vou comprar. Eu não vou poder vê-la na data do Dia das Mães, mas assim que eu puder eu vou lá e vou entregar o presente para ela. Ah, eu vou gastar um pouquinho porque eu vou comprar uma máquina de lavar que ela estragou a dela, eu vou comprar a prestação. Deverão se destacar neste ano os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de mais de 12% e IP e supermercados com crescimento superior a 7%. Já o segmento de vestuário e calçados, que costuma responder por quase 40% do faturamento total do comércio, deverá ter uma alta de 4,8% em relação ao Dia das Mães de 2017. Nós pesquisamos também com os empresários qual era a expectativa que ele tinha em relação ao que o consumidor vai gastar para fazer compras de Dia das Mães. E ao mesmo tempo fizemos isso com os consumidores. Os dados dos consumidores, o desejo de gastar é maior do que o que esperam os empresários. Então é um bom sinal. Mas não é só o volume de vendas que crescerá na segunda data comemorativa mais importante do varejo nacional. A contratação de trabalhadores temporários pelo setor deve ser maior este ano, com mais de 21 mil vagas em relação ao ano passado. E a efetivação desses temporários deve chegar a 6,7%. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça alerta para os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer as compras. Muitas lojas fazem ofertas, diversas ofertas nesse período. Então o consumidor, quando ele busca alguma loja para comprar algum presente e tudo mais, ele tem que ter atenção na informação que é passada a ele. Caso haja alguma irregularidade com aquela informação, com aquela oferta, o fornecedor precisa corrigir. Caso contrário, o fornecedor, a loja, poderá ser penalizada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.